Pessoal, mais um aplicativo de joguinho pagando certinho, olha só, praticamente 50 reais que eu consegui sacar apenas jogando dentro desse aplicativo. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra você que é novo e que ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Romário Bruni e aqui nesse canal a gente fala a respeito de renda extra. Trago sites, aplicativos, plataformas e muito mais. Já convido você a clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo e se inscrever no nosso canal. Vem fazer parte da família, são milhares de pessoas que já faturam com as nossas dicas e você pode ser o próximo. Aproveita também, clica no sininho da notificação porque assim você fica antenado nos novos vídeos e todo dia a gente tá aqui com conteúdo pra vocês. Galerinha, é isso mesmo que vocês ouviram, ganhei quase 50 reais jogando em um aplicativo 100% gratuito. Porque aqui nesse canal a gente testa e comprova primeiro se funciona, então eu vou te mostrar um aplicativo de jogo que tá pagando de verdade. Esse aplicativo ele paga através do Paypal, ele é um aplicativo gringo, então os pagamentos dele são em dólar. Obviamente que você já recebe tudo em real certinho na sua conta do Paypal e o Paypal ele transfere, faz transferências automáticas direto pra sua conta bancária. Então é praticamente a mesma coisa que se você estivesse recebendo no Pix. O importante é que o aplicativo paga certinho, então você pode estar utilizando, se você tá cansado de cair em aplicativos fraudulentos, em golpes, aqui a gente só traz a nata, o bom e do melhor pra você ganhar dinheiro na internet. Então agora sem mais delongas eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou te mostrar o exato passo a passo, desde como que você vai baixar o aplicativo, como que você joga pra ganhar dinheiro e como que você faz pra conseguir sacar e ter resultados assim como esse. Bora lá? Bom, meus amigos, então vamos lá. Já estou compartilhando a tela aqui com vocês. Primeiro passo, depois que você executar o download, lembrando que daqui a pouquinho eu vou falar pra vocês como que faz pra baixar o aplicativo, o nome, tudo certinho. Primeiro você vai escolher o idioma, vai ter o idioma português pra você escolher e você vai fazer o seu login utilizando a sua conta do Google ou a sua conta do Facebook. Executou esse processo simples, você já pode começar a jogar. É só você clicar aqui no Play e agora eu vou mostrar pra vocês como é simples esse jogo, como que você faz pra ganhar dinheiro com ele. Aqui você vai reparar que tem um dinheirinho acima e um diamante. Isso daqui é o que você vai estar utilizando pra fazer as retiradas. Aqui você vai reparar que tem inúmeras fases que você pode estar jogando aqui dentro desse aplicativo. É um aplicativo de jogo bem legalzinho. Vocês vão ver, você vai se divertir bastante e ainda vai conseguir faturar com ele. Vou clicar aqui, ó. Estou na fase de número 2. Lembrando que eu estou fazendo tudo do zero aqui pra mostrar pra vocês. Porém aqui no meu celular principal eu já estou jogando há mais tempo, já fiz retiradas. Então é um aplicativo que funciona e que paga corretamente. Então o seu objetivo dentro do aplicativo, dentro do joguinho na verdade, é você salvar os gatinhos. Vou mostrar pra vocês que simples e que legal é de você conseguir ganhar dinheiro. E aí vão ter alguns anúncios no decorrer da sua utilização aqui no aplicativo. Isso é normal, é o que monetiza o aplicativo. Então vai se acostumando porque vai ter alguns anúncios pra você. Só que são anúncios rápidos e fáceis de você fechar. Então vamos lá pessoal. Vou explicar pra vocês bem simples aqui na prática como que você faz. Reparem que no meio aqui sempre vão ter alguns gatinhos. O seu objetivo é destruir as bolinhas pra que você consiga resgatar esses gatinhos. Pra que você destrua as bolinhas, que você faça os combos aqui e consiga resgatar os gatinhos, você tem que jogar a bolinha da cor equivalente. Reparem que o meu gatinho aqui tá com uma bolinha vermelha. Então eu vou ter que jogar em cima das bolinhas vermelhas. Olha só que simples. Já resgatei um gatinho. São cinco gatinhos aqui no total que eu tenho pra resgatar. Tô com uma bolinha verde na mão. Então vamos lá. Vamos jogar aqui no verde. Pronto, consegui resgatar mais um. E aqui galera, o que você pode estar fazendo? Você pode estar trocando a bolinha aqui na cesta. É só você clicar aqui e fazer a troca. Agora eu tô com uma bolinha amarela. E aqui eu jogo nas amarelas. Peguei a bolinha verde. Vou fazer o processo de novo. Joga na bolinha verde. Então vamos lá pessoal. Vamos dar continuidade aqui. Vou terminar essa fase pra mostrar pra vocês. Pronto, peguei aqui mais um. Mais uma bolinha verde. Pronto, acabei de resgatar todos os gatinhos. Cinco gatinhos no total. Recolhi algumas recompensas. E acabei de passar de nível. Vamos clicar aqui pro próximo nível. E tudo que você tem que fazer é continuar aqui os demais níveis pra você ir ganhando recompensas. E assim depois você sacar essas recompensas. É tudo muito simples, muito fácil e muito prático aqui dentro desse aplicativo. Pessoal, e olha só. Antes da gente continuar o vídeo, pra ficar legal pra todo mundo. Lembra do dinheiro que eu ganhei com esse joguinho que eu acabei de mostrar pra vocês aqui? Praticamente 50 reais. Eu vou arredondar aqui nos 50 reais. Você vai fazer o seguinte. Eu quero que você comente de qual cidade você tá me assistindo. Quem comentar de qual cidade você tá assistindo, eu vou tá escolhendo alguém pra sortear esses 50 reais via Pix. A gente vai mandar esses 50 reais no Pix pra ajudar alguém da minha equipe que vai tá escolhendo uma pessoa pra mandar esses 50 reais aqui no Pix. Você tem que comentar de qual cidade você tá assistindo e você tem que compartilhar o vídeo com uma pessoa no seu WhatsApp. É importante que você compartilhe porque a pessoa que ganhar vai ter que comprovar que executou esse procedimento. Então pra ficar legal, pra ajudar, a gente vai tá mandando esse dinheiro aqui pra mim, beleza? Agora vamos dar continuidade aqui no tutorial. Eu quero te mostrar como que você também pode fazer dinheiro com esse aplicativo. Bom, dito isso galera, agora eu vou voltar aqui pra home do aplicativo pra mostrar pra vocês que existem outras funções. Aqui se você clicar em mais jogos, você pode tá baixando outros jogos em destaque também dessa mesma empresa. Nessa opção aqui, reparem, você também tem algumas pesquisas que você pode realizar. As pesquisas, elas não são obrigatórias, tá bom? Você tem aqui uma rede de pesquisa, se você quiser desbloquear o seu perfil de pesquisa pra você responder pesquisas, beleza. Se você não quiser, inclusive eu nem recomendo porque eu particularmente não gosto muito. Dá pra você ganhar somente com joguinho, mas é o meu trabalho aqui mostrar pra vocês como é que funciona. E nessa parte aqui, reparem onde tem esse ícone, você pode estar compartilhando o aplicativo com os seus amigos. Inclusive você ganha por indicar também, se você vier aqui nessa parte onde tem a sua fotinha. Se você vier aqui, olha só, em ganhar recompensas, Earn Rewards, nessa parte aqui, você vai ter o seu ID de referência. Então se você compartilhar aqui com os seus amigos, você pega aqui, você copia. E aí você pode estar mandando pros seus amigos também pra você ganhar recompensas. 400 tokens em dinheiro pra cada amigo que você convidar. O token é isso daqui, tá galera? Esse dinheirinho aqui, não é 320 reais, é 320 tokens que você tem no aplicativo. Isso daqui você vai resgatar por dinheiro. Pra você sacar, você volta aqui na foto do seu perfil e aí você clica aqui nessa opção de saque. Clicou na opção de saque, aqui olha só, você vai precisar dos tokens pra sacar. Os diamantes você transforma em tokens também, olha só. 10 mil diamantes são iguais a 200 tokens. Então você coleta tanto tokens quanto diamantes no decorrer do jogo, enquanto você vai jogando ou convidando os seus amigos e fazendo outras tarefas. Pra você sacar, é o seguinte, você coloca o seu e-mail do PayPal aqui nesse campo. E aí pra você sacar 2 dólares, que são equivalentes a mais ou menos 10 reais, você vai estar precisando de 10 mil pontos. E aí você tem outros valores aqui, 20 mil pontos, 4 dólares, 50 mil pontos, 10 dólares, que foi o valor que eu saquei, que dá mais ou menos uns 50 reais. Vai depender da cotação do dólar no dia que você recebeu o dinheiro. E você pode estar sacando também 20 dólares, que vai dar mais ou menos uns 100 reais. Os pagamentos desse aplicativo é um pouquinho peculiar, tá galera? Porque eles são feitos todo 30º dia do mês. Ou seja, você não saca na mesma hora, o dinheiro não cai na hora pra você, porém, é um aplicativo que paga certinho. Todo dia 30, você recebe do aplicativo. Então você vem aqui, coloca o seu PayPal, quando você tiver a pontuação, você escolhe e clica aqui em Wife Draw. E pronto, você já recebe o seu dinheiro no próximo 30º dia do mês que você sacou o seu dinheiro. Você já recebe certinho na sua conta do PayPal, beleza? E pra fazer o download do aplicativo, galera, é bem simples. Então vocês vão digitar exatamente dessa forma aqui, ó, Bubble Shooter. Se você não tiver dificuldade, vem na descrição do vídeo aqui, que eu vou deixar o link pra vocês. Caso você não ache aqui também na descrição do vídeo, na Play Store, ele tá dessa forma aqui, ó. Bubble Shooter Quinten Ressui, que tá em inglês o nome dessa empresa aqui, ó. Sonti Studios, que foi a empresa que me pagou 50 reais aqui na minha conta. Então é um aplicativo que funciona, um aplicativo de jogo bem legal, que dá pra você ganhar uma grana. Então é só você baixar pra você começar a ganhar dinheiro, beleza? Bom, amigos, então é isso. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo. Lembrando que todos os links necessários vão estar aqui na descrição desse vídeo, juntamente com outras recomendações pra você que quer ganhar dinheiro na internet. Também vai ter minhas redes sociais. É muito importante você me seguir em todas elas, beleza? Um forte abraço a cada um de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos.